Olá, mulheres de alma cigana, bem-vindas à nossa live especial de Natal, bem-vindas a uma noite especial, uma noite para nós agradecermos, uma noite para nós exaltarmos aí a nossa dança cigana, o nosso encontro, o nosso ano, porque essa live de Natal é uma live de oportunidades também, uma live de vários presentes que eu vou distribuir aí durante a nossa noite, então eu quero primeiro de tudo agradecer essa família maravilhosa que nós estamos formando, eu quero agradecer a todas vocês que se inscreveram e que vieram para essa live, porque é uma live realmente de nós comemorarmos, para nós nos unirmos e fazer aí realmente aquilo que nós chamamos de egrégora da dança cigana, egrégora de luz, egrégora de arte, aquela força que nos une, que está aqui no nosso coração, o nosso amor à dança cigana e como nós dizer, como a gente sempre afirma que temos alma cigana, essa alma livre, essa alma liberta, essa alma que quer sim sonhar cada vez mais, que quer se libertar cada vez mais, que quer sonhar e ir em busca dos seus objetivos, não só da vida, mas da dança, porque a partir do momento que a gente consegue sonhar através da dança, que a gente consegue exprimir a nossa arte, a gente também reverbera isso na nossa vida, não é certo isso? Não é verdade que quando a gente se disciplina na dança, a gente se disciplina na vida, quando a gente é feliz na dança, a gente é feliz na vida, quando a gente vai e faz uma aula solta, alegre, a gente volta para casa ainda mais feliz, e é isso que eu quero fazer hoje, eu quero tornar vocês ainda mais felizes, eu quero que vocês saiam dessa aula, dessa live sorrindo e querendo mais da dança, sonhando mais, querendo mais para vocês, que vocês possam estar se oportunizando e sonhando mais para 2024, é uma live de oportunidades para que nós possamos sonhar juntas, para que a gente possa traçar aí um caminho contínuo de estudo, mas também de amizade, de alegria, de felicidade. Quero agradecer a todas vocês por estarem aqui, preparei com carinho essa noite e preparei ainda mais coisas para vocês, que durante esse dia, essa noite de hoje, vocês vão sabendo. Então respira fundo, se prepara para hoje também fazer uma aulinha, se prepara para a gente poder aí estar nos conectando verdadeiramente. Bom, eu sei que aqui se inscreveram várias mulheres, mulheres que eu ainda não conheço, aqui está recheada das minhas alunas, quem é minha aluna já coloca aqui, hashtag aluna online, hashtag aluna presencial da professora Silvia, já coloca aqui no chat e quem ainda não é minha aluna gostaria de te conhecer, fala o teu nome, da onde você está falando, escreve aqui no chat, para que a gente possa se conhecer mais. Eu sou Silvia Braganholo, professora coreógrafa de dança cigana e eu ajudo mulheres como vocês a brilhar, a impactar nos palcos e também na vida através da dança cigana e ainda com muita elegância e autoconfiança. É isso aí, nós somos mulheres que brilhamos juntas, nós somos mulheres que traçamos esse caminho juntas. Então realmente precisamos agora dar um passo além, precisamos começar hoje a sonhar mais, a dizer o que mais eu quero. Então eu quero já que vocês coloquem aqui para mim o que vocês desejam para 2024 em relação à dança. Eu sei que a gente quer equilíbrio, quer paz, quer tranquilidade, quer trabalhar um pouquinho menos, quer ser mais feliz, quer ser mais leve, quer diminuir a nossa, aumentar a nossa autoestima, quer se sentir mais liberta, mais livre ou vocês não querem? Gente, isso tudo a dança nos proporciona. Então eu quero saber para vocês o que vocês querem de 2024 em relação à dança. Querem crescer mais? Então coloca agora também, já quero vocês participativas. Coloca agora. Eu quero melhorar na dança, eu quero crescer, eu quero melhorar tecnicamente, eu quero melhorar na minha expressão, eu quero melhorar no que vocês querem melhorar mais? Querem ter mais vontade de dançar? Pois é por isso que eu estou fazendo aqui essa aula especial, para dar essa força para vocês, para que nós juntas possamos traçar essa caminhada aqui hoje de metas e objetivos, mas também de acolhimento, de alegria através desses presentes que eu estou trazendo para vocês. Bom, não sei se vocês sabem, mas o meu caminho é um caminho muito longo. Eu sou professora de dança há muito tempo, eu comecei com os meus 17 anos, então eu já tenho 32 anos, com 49 anos eu tenho 32 anos de carreira profissional com a dança, fazendo arte e vivendo da arte. São 32 anos de caminho profissional e mais, em todo esse tempo aí, também me reciclando, estudando, trabalhando, e para eu melhorar tecnicamente, e antes disso já era ali na minha adolescência uma bailarina. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tenho mais de 400 mulheres espalhadas pelo Brasil, onde eu transformo a sua dança através da minha dança e da minha arte, do meu amor pela arte. Essas mulheres espalhadas pelo Brasil são 400. Aqui, na minha escola presencial, eu tenho mais, sei lá, 50, 60 alunas. E fora, essa caminhada de 32 anos com mulheres, crianças, adolescentes, mulheres idosas, maduras, de todas as idades, que são incontáveis. Então eu tenho orgulho de dizer que todas essas mulheres fizeram parte da minha vida, e eu pude contribuir através do meu amor à arte. E hoje eu quero dividir isso com vocês. E também é lógico, eu trouxe aqui algumas alunas que fazem parte dessa trajetória, que vão representar todas essas 400 e essas milhares, milhares de mulheres que passaram pela minha vida. Pode ter certeza, você consegue dançar, sim. 50 anos, 60 anos, sim. Se é o que você quer fazer, se é o que você deseja, vá em frente, porque lute que você consegue. Porque também a dança transformou realmente a minha vida. Não é exagero quando eu falo que dois anos atrás eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. A alegria, a sensação, é um estado de felicidade pleno, sabe? A dança é o sorriso do corpo. E quando eu estou dançando, a dança se ganha o estilo brasileiro dessa forma que eu me sinto. É isso que ela traz para mim. Então, um estado de felicidade. E foi através da dança que eu renovei, que eu renasci. Que eu estou de volta. Né? Que ela cigana Natasha, que brilha no palco, ela voltou. Ela está aqui, com vontade de dançar cada dia mais. E agora, mulher de alma cigana, é necessário que você se permita. Porque essa jornada é por você, para você e sobre você. A dança cigana, ela significa para mim liberdade. E são tantas mulheres hoje que aprendem na sala de casa, que aprendem no seu quarto e que hoje estão dividindo o palco da sua cidade, dividindo o palco do YouTube, fazendo apresentações em festivais, ganhando prêmios, mulheres profissionais, mulheres que não são profissionais, professoras, bailarinas que jamais pensaram que iam poder aprender uma dança e brilhar e impactar o seu público. São muitas e muitas mulheres que hoje sabem o que estão fazendo, sabem brilhar, sabem impactar, porque hoje elas modificaram tudo aquilo que elas conheciam como arte através desse método de ensino. Estou aqui emocionada vendo todas essas mulheres aí, vocês que também não apareceram, que já são minhas alunas que estão aqui, que não apareceram nesse vídeo. É muita realização, é muita glória através da dança. É muita força acontecendo, é muita, muita alegria. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nem sempre foi assim. Essa caminhada da dança, essa caminhada da arte, para mim, nem sempre foi assim. Ai, as mil maravilhas! Eu tive sim que batalhar para chegar até aqui. E olha, são 32 anos estudando. Há 30 anos atrás, vocês que têm aí a idade parecida comigo, nem internet nós tínhamos. Eu vim de uma família humilde, vim de uma família que nem pagar minha aula de dança podia. Eu tinha que fazer trocas com a minha professora, eu trabalhava para ela para que eu pudesse pagar aquela minha aula de dança, porque eu estava obstinada a ser o quem eu sou hoje. Eu estava obstinada, eu sabia desde cedo que essa seria a minha profissão. E graças a Deus eu conquistei esse sucesso hoje de ter vocês aqui. De ter esse grupo tão coeso, esse grupo tão maravilhoso que eu tenho hoje. Mas olha, para eu chegar até aqui eu tive que fazer inúmeros cursos. Teve cursos que eu tinha que fazer, que eu viajava a noite inteira, 16 horas, porque eu morava numa cidade do interior chamada Caçador. E lá não tinha professoras de dança. Eu tive que aprender, tive a minha professorinha de dança e ela me deu tudo o que ela podia. Ela me deu até um limite. Depois eu tive que buscar fora. Eu tive que começar a viajar. Eu tinha que viajar às vezes, uma vez por mês, duas vezes por mês. Gastar o meu dinheirinho que eu não tinha fazendo cursos. Viajava a noite inteira e às vezes chegava para fazer um curso e ainda não era aquilo que eu... Não era uma professora boa que eu pudesse reter realmente conhecimento. Hoje ainda existem professoras que não se preparam direito para dar suas aulas, que não têm uma boa formação. Então, naquela época era ainda pior do que é hoje. E eu passava por isso, gastava meu rico dinheirinho e ainda viajava. Olha, me lembro de uma vez que eu... E aí o que que acontecia comigo? Eu tinha que viajar e ficar em alojamentos. Alojamento com formiga, com barata, passando calor, mas eu fazia. Gente, isso praticamente nem existe mais. Hoje as minhas alunas, elas viajam, elas ficam... Elas vêm para cá no nosso grupo presencial, elas ficam na casa das amigas aqui, ficam no motel e eu tive que passar por tudo isso. Teve uma vez que eu fui para Curitiba, de caçador para Curitiba, e lá eu fui fazer um curso e depois eu fiquei de dormir na casa de uma amiga minha que estava estudando em Curitiba. E aí eu cheguei, fiz meu curso, saí da rodoviária, não sabia... Eu era uma pessoa muito tímida, tinha vergonha de perguntar as coisas. Então, tudo era muito mais difícil para mim, uma menina jovem, correndo perigos na estrada, sozinha, e passando por tudo aquilo, para quê? Para hoje, graças a Deus, tive essa oportunidade de vencer nesse sentido. Mas, para contar para vocês essa dificuldade, naquela época ali, eu viajava e às vezes eu ficava de favor, na casa de alguém, na casa de outra pessoa, que dormia, daí eu fiquei nessa casa dessa minha amiga. E nisso ela me disse assim, você vai pegar tal ônibus e vai descer em tal ponto de ônibus. Em Curitiba, isso. E aí, meu curso terminou lá pelas oito horas da noite, até eu pegar aquele ônibus. Eu peguei aquele ônibus e daí ela disse, olha, você vai saltar na Praça do Avião. Nunca mais me esqueço disso. Na Praça do Avião, em Curitiba. Eu fui lá naquele tempo que tinha o cobrador de ônibus, disse assim, você pode me ajudar? Você pode me dizer onde é a Praça do Avião para eu descer? Que é lá que eu vou ficar? Eu estava segura que a pessoa ia me dar a informação certa. Chegou lá na Praça do Avião, ele disse, olha, desce aqui. Só que não era a Praça do Avião, era uma outra praça, um outro lugar. E eu estava sozinha em Curitiba, dez horas da noite, sem saber... Olha, até me emociono. Sem saber para que lado eu ia. E aí eu me lembro que eu disse assim, meu anjo da guarda, por favor, me ajuda. Prédios e prédios, uma menina que não sabia, que não sabia me movimentar sem celular, sem dinheiro, sem dinheirinho nem para nada. Não tinha nem condições de pegar um táxi ou falar com alguém, dizer onde é que é o endereço. E essa minha amiga ficou de me pegar lá naquele ponto de ônibus. Ela foi para lá, mas eu não desci lá. E aí eu disse assim, meu anjo da guarda, por favor, me ajuda. Eu estou perdida. E nisso, olhei para um lado, olhei para o outro, não sabia nem o nome da rua, nada. Porque naquele tempo não tinha essa comunicação que nós temos hoje. E aí eu decidi ir para um determinado lado. E fui indo, fui indo, fui caminhando, pedindo ajuda para o meu anjo da guarda. Até que eu reconheci um prédio em cima. E eu fui assim, com o guia do meu anjo da guarda. E realmente ele me levou. Mas veja assim, quando eu cheguei na rua, perto do prédio, ela já estava desesperada. Porque também era uma menina praticamente adolescente, ali com 18, 19 anos. Começando a estudar numa cidade nova, que também não conhecia. Sem telefone também, sem muito dinheiro também. Desesperada atrás de mim. Pensando que eu estava perdida, e eu estava mesmo. Então, só para contar para vocês as dificuldades que eu tive que enfrentar, para chegar até aqui. E hoje, estou aqui com vocês. Podendo presentear vocês, podendo oportunizar para vocês. Toda essa trajetória de dança, de coragem, de superação, de amor. Então, meus amores, eu sei que hoje, hoje, eu quero que vocês prometam para mim assim. Então, nós vamos usar, hoje à noite, uma hashtag. Chega de desculpas. Hashtag chega de desculpas. Para a gente não conseguir conquistar aquilo que a gente deseja. Vamos fazer isso? Então, já escreve agora no chat. Hashtag chega de desculpas. Para a gente não ter mais empecilhos. Para não ter mais a dor de cabeça, a má vontade, a indisciplina, a idade. Ai, eu não sei entrar numa aula da internet e eu não consigo me sentir. Gente, chega de desculpas. Coloca agora no nosso chat agora. Vamos parar de dar desculpas. Porque a gente não consegue. Porque a gente é velha. Porque a gente está infeliz. Porque a gente está com depressão. Porque aconteceu não sei o que no trabalho. Porque eu estou sem dinheiro. Hoje, vocês não vão mais ter essa desculpa. Vamos, juntas, traçar esses objetivos. E vamos colocar agora. Hashtag chega de desculpas. Quero todo mundo colocando agora no chat. Para que a gente possa formar essa egrégora de luz. E de dizer assim. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho meu corpo, independente do jeito que ele é. Eu tenho a idade perfeita para começar a dançar e para continuar a minha dança. Eu tenho força e tenho coragem. Eu sou mulher. Eu sou mulher. E a mulher é forte. Decidida. Com toda essa força. Então, realmente, gente. Chega de desculpa. Porque o mundo mudou. O nosso mundo agora. A gente pode escolher a professora que a gente quer. A gente não viaja cegas e não sabe mais quem a gente vai ter lá do outro lado. A gente não chega numa escola e não sabe que professora a gente tem. A gente tem tudo muito aberto. Vocês sabem quem eu sou hoje. Quem não me conhece vai me conhecer melhor hoje. Vai conhecer a minha técnica. Vai poder experimentar junto comigo. Vai saber quem eu sou. Então, não tem mais ninguém a cegas. Hoje, nós aportamos um botão. Entramos num aplicativo do celular. E podemos fazer a aula que a gente quiser. Com pessoas a 1.500 quilômetros de distância. A 1.000 quilômetros de distância. Quem é de longe já é minha aluna aqui. Ceará, Fortaleza, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo. Gente do Brasil inteiro. Hoje, elas não saem mais de casa. Elas estão ali comigo, como vocês estão agora. Então, chega de desculpas. De a gente achar que não pode fazer. Porque a gente pode. Hoje, o mundo mudou. Hoje, nós temos opções maravilhosas nas nossas mãos. E a gente precisa agarrá-las. Bom. Gente. Então, isso tudo. Nós precisamos realmente valorizar. Valorizar os nossos encontros. Valorizar todas as aulas que nós temos. Valorizar o nosso tempo. Porque esse tempo que nós estamos agora. Que vocês estão me ouvindo. É um tempo que talvez vocês estivessem assistindo o filme. E vocês estão aqui. Se vocês... A gente tem que valorizar aquilo. A gente pode escolher quem a gente ouve. A gente pode escolher o que a gente faz. Então. Como hoje. Vocês estão no conforto da casa de vocês. E podendo fazer essa aula. Podendo me ouvir. Podendo arredar o móvel. Deixar um espaçozinho ali. Podendo dançar. Olha que coisa legal que a gente tem. Juntas. Bom. Então, meus amores. Agora sim. Vamos para o meu primeiro presente. O meu primeiro presente hoje. Já quero que vocês levantem. Porque hoje o meu primeiro presente vai ser. Trazer consciência. Para quem já é a minha aluna. E para você que não é a minha aluna. Consciência. De seis posturas básicas. De braços. Que a gente utiliza na dança cigana. Então, para trazer a luz e consciência. De que essa base. Dessas seis posturas. É que vai me desenvolver como aluna. Se eu não sei. Essa força. Essa base. Se eu não sei nem quais são essas posturas. Essa base. Quanto mais eu vou ser uma aluna avançada. Eu jamais vou conseguir. Melhorar tecnicamente. A ponto de brilhar. Impactar. Nos palcos. Com a minha dança. Eu. Olha. Eu nem vou saber. Que eu não sei. Eu fico na minha. Na minha. Falta de consciência. De que eu já aprendi tudo. Por quê? Porque se eu não tenho uma base sólida da dança. Se eu não começo realmente do primeiro passo. Eu jamais vou conquistar. Excelência na minha dança. E para eu conquistar excelência na minha dança. Eu também tenho que repetir. Eu também tenho que ir e voltar. Quantas vezes forem necessárias. Para essa base sólida e firme que vai me fazer eu melhorar tecnicamente. E me molharar como bailarina. E outra coisa. Me deixar com uma autoestima realmente elevada. Me deixar forte e segura de que eu estou fazendo aquilo. Acontecer no meu corpo com segurança. Autoconfiante. Uma bailarina autoconfiante. É aquela que sabe fazer. Não vai mais ou menos. Mais ou menos. Achando que está fazendo. Achando que está arrasando. Então. Vamos lá. Vamos para essas seis posturas. Então assim ó. Essas seis posturas elas podem ser feitas. Tanto sentadas como podem fazer de pé. Mas chega de desculpas né. Não importa o que nós passamos de dia. Não importa se nós já trabalhamos. Já limpamos a casa. Se a gente voltou do trabalho agora. Vamos. Chega de desculpa. Para fazer aquilo que a gente ama. Para fazer aquilo que a gente quer. Então levanta a bunda da cadeira agora. E bora lá. Que nós vamos trabalhar. Essas seis posturas básicas. Para que a gente possa fortalecer. O nosso aprendizado hoje. Tá? Então. Vamos lá. Vamos começar com uma postura. De braços baixos. Então essa é a primeira postura. Que a gente tem que fazer. Então é esse braço. Todo tempo o nosso braço tem que estar em arco. Tá? Então eu tenho que estar o meu braço em arco. Porque isso aqui que nós estamos aprendendo hoje. E revisando. E tomando consciência. Para vocês que já fazem os meus cursos. E para você que está aí. Solta. Sem saber que direção tomar. É tomar consciência. De que isso aqui é a base de tudo. Tudo que vocês vão fazer na dança cigana precisa dessa base. Que nós vamos fazer agora. Então nós temos características específicas da dança cigana aqui do nosso Brasil. E uma das características são os braços aflamencados. Que vem de um braço já também postado do balé clássico. E que aqui na metodologia Silva Braganiola está codificada. Ela está organizada de uma forma didática e metodológica. Para que a bailarina possa seguir como se fosse uma escadinha. Até chegar no nível avançado. Porque é a mesma coisa que eu chegasse aqui. Vocês não soubessem somar, subtrair, multiplicar. E eu chegasse para vocês e dissesse assim. Olha, vamos lá. Quanto que é dois vezes dois? E aí vocês iam dizer assim. Sei lá. Porque eu não ensinei vocês a somar. Ninguém, nenhuma professora ensina multiplicação. Antes de aprender a somar. Qualquer número. Então é como se eu pulasse uma fase muito importante. Aí depois vai lá tentar fazer, tentar fazer, tentar dançar, tentar dançar. Vai na imitação e nunca vai conseguir escalar e chegar lá em cima. Ela precisa dessa base. Ela precisa dessa consciência. E essa metodologia codificada é que vai fazer isso. Então precisa saber isso aqui que nós vamos aprender hoje. E esse é o meu primeiro presente da noite. Vamos lá então. Braço em arco. Nossa primeira postura. Então vamos fazendo os floreios de mão. Os floreios de mão você vai fazer o giro aqui para dentro. Tá? Ou para fora. Você vai decidir hoje. Porque hoje nós vamos mais trabalhar com a postura de braço. Então, braço baixo aqui, nessa região da cintura. Nós temos a postura básica que é a mão na cintura. E nós temos o braço baixo, que eu chamo de braço baixo. Que é a primeira postura que a gente aprende na dança cigana. Então esse braço baixo, eu posso fazer uma rotação do meu tronco. Eu não vou fazer isso aqui com o meu braço, ó. Prazer aqui. Eu vou daqui do braço aqui embaixo, que eu tô aqui no meu quadril. Eu vou fazer uma rotação do meu tronco. Pra levar o meu braço pra um lado e pro outro. Tá? E aqui nós vamos trabalhar o floreio. Então já trabalha o floreio aqui junto comigo. Aqui no braço baixo. Trabalha com ele aqui na lateral. Não torce o braço. O que você vai fazer é a torção do tronco. Então torcendo o tronco e não levando o braço pro lado. E vai pro outro lado também. Agora nós temos mais uma primeira postura que é na frente do estômago. E aí aqui na frente do estômago nós vamos trabalhar também com a postura do braço. Aqui na frente do estômago nós podemos fazer a variação, por exemplo, aqui. Eu percebo que quem tá iniciando tem uma dificuldade muito grande de fazer o floreio aqui cruzado. Acaba fazendo isso aqui, enrolando. Então você vai escolher ou a mão direita ou a mão esquerda em cima. E vai manter a mão direita sempre em cima ou a mão esquerda sempre em cima. E aí vai manter esse movimento aqui. Não vai fazer isso aqui. Então vai deixar ele aqui na frente. Que pode ser aqui também desconectado ou aqui na frente. Independente do braço. Outro braço, outra postura que eu chamo de segunda postura. Onde a gente leva o braço pra lateral. E o braço todo vai ficar abaixo da linha do ombro. Então o que eu quero dizer? O meu ombro tá aqui, o meu cotovelo tá um pouco abaixo da linha do ombro. O meu punho tá um pouco abaixo da linha do cotovelo. Então eu tenho que deixar aqui ombro no lugar. Não aqui tensionado. Ombro no lugar. Cotovelo mais abaixo. E punho mais abaixo do cotovelo. Então nessa postura aqui. E abrindo, não totalmente na lateral aberta. E sim apontando pras duas diagonais aqui. E aí aqui fazer esse movimento. Aqui na lateral. Ok? Então essa é a segunda postura. Agora nós vamos desenvolver uma terceira postura. Onde um braço fica lá naquela primeira postura. E o outro na segunda. Aqui. Desse lado aqui. Aí tanto faz. Tanto na direita quanto na esquerda. Então você não vai torcer aqui. Não vai fazer isso aqui. Você vai simplesmente colocar com tranquilidade. Como se você estivesse segurando uma bola bem grande. Um pouquinho aqui na lateral do teu corpo. Na diagonal do teu corpo. E aqui vai acontecer os floreios. Outra postura. Agora vamos pra quarta postura. Que é essa postura aqui em cima. Do nosso um braço acima e outro braço na lateral. E aqui é a quarta postura. Nessa quarta postura que nós podemos fazer aqui. Tanto na direita quanto na esquerda. Nós temos uma postura que a gente chama de quarta postura. como se ela estivesse cruzando o braço. Aqui você sobe que a gente usa muito, muito na dança cigana. Que é essa postura que a gente olha acima do ombro. Que a gente faz posturas aqui. Tudo seguindo aquela regra. Ombro, cotovelo abaixo, punho abaixo do ombro. E aqui em cima também em arco. Onde somente quem tem flexibilidade vai colocar atrás da linha do ombro. Mas senão você vai colocar de forma anatômica. Sem machucar o braço. O braço em arco. Ombro no lugar. Cotovelo. E quando você aqui olhar pra cima. Você vai enxergar a tua mão. Você não precisa pôr acima da cabeça. Quando você olhar pra cima. Você vai enxergar a tua mão aqui. Tá? Fazendo floreio. Então aqui é a altura certa. Correta, correta, anatômica. Que não vai machucar teu braço. Que vai te deixar sempre aí com força. Veja que já vai... Se você tá fazendo junto comigo, né? Tem que fazer junto comigo. Pra você sentir. Porque não há consciência corporal olhando, gente. Vocês precisam parar com isso. Chega de desculpa. Vamos fazer. Levanta essa bunda da cadeira e vamos fazer. Experimenta. Sende a força. Sende o músculo trabalhando aí. No teu corpo. E agora, nós temos uma quinta posição. Que é essa posição aqui. Em que a gente vai trabalhar acima da nossa cabeça. Que também, se eu olhar aqui, eu posso ver. Aqui eu também posso cruzar, mas não enrolar. Tá? Então, porque nós estamos falando tradicional. Movimentos tradicionais. Posturas tradicionais. E agora eu vou passar um exercício que talvez, pra quem ainda não tá habituada, vai sentir um pouco de dificuldade. Mas pra que que a gente vai fazer isso? Esse exercício pra que eu tome consciência do meu corpo. Pra que eu melhore a minha memória, a minha concentração. Que eu trabalhe a minha coordenação motora. E que eu trabalhe também a minha percepção corporal. Que eu aprenda a mudar de um movimento pro outro, rapidamente. Então, eu vou trabalhar a minha memória. Pra que eu consiga fazer um exercício. Com destreza. Decorando o movimento pra um lado, pro outro. Precisa dessa atitude. Consciência, como nós fizemos. Saber o que tem que ser feito por primeiro. Didaticamente. Codificado, como eu tô falando aqui pra vocês. Não aquela... Aquela fuzuê ali, tudo misturado. Que vai, já começa a dançar com o moleque. Que daí já começa a dançar com o chale. Que daí já começa a dançar... Aquela coisa misturada. Tem que começar por essa base aqui. Porque senão, quando você for dançar com o chale. Vai dançar com o rosa, dançar com o leque. Vai ser o ó do burubudó. Tu nunca vai conseguir dançar direito. Tô avisando. Então, precisa dessa base aqui. Não pode pular essa etapa aqui. Essa etapa é muito importante. Tá? Então, aqui. Fazendo isso aqui. Nós vamos fazer agora um movimento que é esse aqui. Dois pra direita. Fazendo aquela torção com o braço baixo. Dois pra esquerda. Mais dois pra direita. Mais dois pra esquerda. Agora, vai passar pra aquela posição onde a gente cruza o movimento aqui. Nós vamos fazer girando com esse movimento. Girando pro outro lado. Agora, vai fazer esse movimento aqui, ó. Um, aqui no meio. Aí, a terceira posição aqui, segurando a bola aqui. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, um. Em cima, dois. Na quarta posição. Três, quatro. E um, dois, três, quatro. Agora, aquela posição cruzada da quarta posição que eu falei pra você antes. Um braço abaixo, outro em cima. Um, dois, três, quatro. Agora, o outro lado. Um, dois, três, quatro. Atenção agora, você vai subir exatamente numa linha em quatro tempos. Um floreio aqui. Dois floreios. Um, dois, três, quatro. E vai agora abrir com a mão bem firme, com os dedos juntos, que isso aqui também é técnica, nada de dedo molinho. E vai abrir e trazer a mão aqui, seguindo aquela postura que eu falei no começo aqui do exercício. O braço em arco, obedecendo bem direitinho aqui. Vai descansar um pouquinho e vamos recomeçar. Isso aqui nem é dança. Isso aqui é exercício dançante. Isso aqui é uma sequência pra você aprender as posturas básicas da dança cigana. E também a fazer floreio e trazer destreza pra floreio de mão. Mas nós vamos focar aqui nas posturas hoje. Porque não dá pra gente fazer tudo. A gente tem que focar numa coisa. É assim que a gente começa a crescer como bailarina. Eu trago foco pra algo, aprendo bem aquilo, daí vou pra próxima coisa. Aprendo bem aquilo pra eu conseguir escalar e realmente ser uma bailarina excelente. E agora, então, bora lá. Vamos fazer. Ó, começou. E um e dois. Três e quatro. Cinco e seis. Sete e oito. Aqui, um, dois, três, quatro. Outro lado. Cinco, seis, sete e oito. Ó, puxar um na terceira posição. Dois, três, quatro. Outro lado. Cinco, seis, sete e oito. Agora aqui, um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito. Agora, a gente vai girar. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Subiu um, dois, três, quatro. E desceu um, dois, três. Todo o tempo, direita e esquerda na rumbinha. Ok? Então, coloca um positivo pra mim rapidinho, se vocês entenderam. O exercício, ele é simples, mas ele precisa de bastante concentração, porque não você precisa perceber como que tá a linha do teu braço. Braço tem que tá firme, forte, seguro. Nada de braço mole, o cotovelo aqui, fazendo isso aqui, ó, na hora que tá fazendo o movimento. Veja que o punho tá bem firme, braço não mexe, não faz rotação enquanto tá fazendo o movimento. Ele sobe, desce, muda, com força, com destreza pra fazer aquele movimento. Ok? Então, vamos agora fazer esse movimento com uma música, porque pra vocês sentirem aí a questão do balanço da música, tá? Outra coisa, meninada. Eu trouxe uma música que é Cigano da Luz, é Natal, e essa música é do Flávio Negri, um querido amigo de São Paulo, ele é compositor, músico, não sei se vocês conhecem, mas ele compôs essa música, e essa música, ela fala de Natal, ela fala de Jesus. Então, é uma música muito legal pra gente utilizar hoje, já que nós estamos aí numa live Natal. Ela é uma rumbinha gostosa, com uma mensagem tão linda. Então, vamos utilizar essa música. Bora lá. Vamos lá. E foi. Dois. Gira agora. Um. Eu sou o Cigano, sou o Cigano da Luz, que dissipa as terras e provende com luz. Abençoo sua vida, abençoo sua vida, e que tua família tenha centro em Jesus. Isso aí, relaxa. Isso aqui foi só pra gente aquecer, então agora vamos pra valer a música inteira, então aguenta firme, trabalha bem, mas vai sentir queimar um pouquinho, tá? E é pra isso mesmo, pra você criar resistência muscular, força. E olha, disciplina, coragem pra fazer a música inteira, e é esse exercício que a gente tem que fazer. As meninas que já estão acostumada com as minhas aulas sabem, eu faço exercício junto, eu vou sentindo como é que tá acontecendo no meu corpo, pra eu saber se a minha aluna tá também sentindo junto. Então, eu não passo exercício e digo agora faça, nada disso, eu faço junto. Então, agora nós vamos fazer juntas, fazer o nosso corpo aí ferver, trabalhar bem a postura, ok? Bora lá. Foi, e um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, e troca. Eu sou o cigano, sou cigano da luz, que dissipa as trevas, que pro bem de comum abençoe sua vida, abençoe sua vida, e que tua família tenha centro em Jesus. 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Abençoe sua vida, e que tua família venha-se à frente Jesus. Se prepare, vai. Um canto de dor Venha cantar esse canto de amor Pegue nas mãos de nosso Senhor E venha andar Sob águas Ao lado De quem te quer bem E venha andar Sob águas Ao lado de quem te quer bem Para a luz que te guiará Amém Foi E E vai Desceu Sete E vai Sou cigano Sou cigano da luz Que dissipa as trevas E pro frente com luz Abençoa sua vida Abençoa sua vida E que tua família Tenha sempre em Jesus Um, dois, três, quatro Eu sou o cigano Eu sou o cigano Sou o cigano da luz Que dissipa as trevas E pro frente com luz Tu abençoa sua vida Tu abençoa sua vida E que tua família Tenha sempre em Jesus Um, dois, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E venha cantar esse canto de amor Pegue nas mãos de nosso Senhor E venha cantar sobre águas Ao lado de quem te quer bem E venha cantar sobre águas Ao lado de quem te quer bem Para a luz que te guiará Além Ok, muito bem Olha só Isso é muito importante Quero saber se vocês sentiram dificuldade E sentiram aí em aplicar Sentiram uma dificuldade um pouquinho Gente, é normal A gente não conseguir fazer direito Aqui, tudo É o treino Mas se eu começo por isso aqui Se eu entendo bem Como fazer a rotação Se eu entendo bem Qual é a minha postura Da onde eu tenho que sair Com essa postura Eu começo a desenvolver A minha dança Como uma escala Agora, se eu não sei bem isso Se eu não treino isso Se eu não fico fazendo exercício por exercício Trabalhando isso Subindo o braço Descendo o braço Várias vezes Com uma técnica Com alguém que te explique Que diga Que faça junto com você Você olhando E tentando fazer E tentando imitar Você vai pegar um vídeo meu Você não vai saber nunca como fazer Ai, deixa eu ver Ela fez tal movimento Ela fez esse movimento aqui Ela fez esse movimento aqui Ela fez aqui Trouxe aqui Trouxe aqui Puxou Deslizou Puxou Isso tudo Para chegar a isso aqui Tem que ter um treino Para poder ter esse corpo Essa mobilidade Essa força acontecendo Porque isso aqui A gente precisa realmente escalar Então A base é fundamental Então O legal aqui Por exemplo Você não Ai, eu não consegui fazer Você volta o vídeo E volta E faz de novo Porque você tem essa possibilidade É isso que eu digo Que Dentro da dança Se eu tivesse tido A experiência da dança Que eu tive Com aquela gana Com aquela coragem Que eu tinha lá Que eu tive que passar Por tudo aquilo Se eu tivesse A oportunidade Que as pessoas têm hoje Com certeza Eu seria Não sei Seria um fenômeno Da dança Porque com toda aquela força Que eu tive que fazer Com tudo aquilo Que eu tive que estudar Que eu tive que batalhar Sozinha Indo Buscando aqui Buscando ali Professora Que Ai, gente Eu tive professora Até que incorporou Dentro da sala Então são várias coisas Assim que aconteceram Que eu digo Gente Não tem como Hoje Nós temos essa facilidade De aprendermos Na sala da nossa casa Com a professora Que a gente gosta Com a professora Que a gente sabe Que sabe Com a professora Que vai nos trazer Trazer o que a gente deseja Ora, não estou nem dizendo Que sou eu Mas eu estou dizendo Para vocês Que a gente tem como escolher A gente tem como decidir Quem é que nós queremos Como professora Nós temos como decidir E ver E ver no corpo Das pessoas Aquilo que tem Para nos acrescentar Então tudo isso É muito importante Como é que está aí O ombro Como é que foi Essa prática aí Esse é um presente Que eu queria dar Para vocês Que é essa prática E essa conscientização Que a gente precisa ter Para que a gente possa Continuar, né gente Para que a gente Para que eu possa dar Esse temperinho aí Que a gente precisa ter Na dança, tá Lembrar vocês Minhas alunas Que precisa continuar Que vocês Que já tem Esse curso de formação Que vocês podem continuar Não paralisem Não achem que vocês Porque muita gente Coleciona o certificado, gente Ai, acho que comprou Olhou, fez uma vez Está tudo bem E aí fica colecionando isso Não é legal, gente É bom a gente ver Isso tudo Respondendo no nosso corpo Bom, é isso Essa oportunidade Que eu queria trazer Para vocês hoje Então esse É um dos presentes Que eu queria E vocês sabem Que Não se resolve tudo Numa Numa aula como essa Isso a gente Só para a gente abrir Para a gente ter consciência Para a gente lembrar De tudo aquilo Que a gente tem que fazer Como que eu conseguiria Hoje Resolver todos Os teus problemas De dança Não Nós temos que Ir juntas Nós temos que Batalhar juntas Nós temos que Decidir Seguir por esse caminho Então Espero que vocês As meninas Que estão aqui Algumas já afirmam Que vão ser eternas Minhas alunas Mas Mas Você que Às vezes Ainda não me conhece Direito Que você Possa dar Esse próximo passo Porque hoje Eu vou trazer Umas oportunidades Para vocês Para vocês Que vocês Possam continuar Estudando Então calma Porque até a final Da live Eu vou trazer Vários presentes Principalmente para vocês Que estão aqui Assistindo Que estão nessa live Que se inscreveram Vai ter presentes E agora Eu vou mostrar para vocês As oportunidades Que eu estou dando De Natal Como eu falei E avisei para vocês Nós temos aí Descontos incríveis Nos nossos Nos cursos online Hoje já posso Dispor de vários Cursos Então Vou trazer aqui Para vocês Essa Oportunidade Para que vocês Possam continuar Estudando Principalmente agora Que está chegando Nas férias Que vocês Que já são Minhas alunas Possam continuar E dar um tempero Que vocês queriam Para dar o gás E para quem não é Minha aluna Começar Hoje mesmo Então olha só Eu vou falar agora Vou tirar uma partezinha Dessa live aqui Para dar o Segundo presente De Natal Que é o presente Dos descontos Então nós temos aqui Eu tenho vários Minicursos Esses minicursos São cursos Que vão resolver Vários problemas Que vocês têm Da questão De criatividade Da questão De não Ai eu não Não sei por onde ir Vocês vão poder Repetir Voltar ao curso Rever de novo Fazer o curso agora Depois lá em julho Vocês querem fazer de novo Daí em 2025 Vocês querem fazer de novo Daí em 2028 Vocês querem fazer de novo Sabe por quê? Porque todos esses Minicursos aqui Vai ter acesso Vitalício Vocês vão poder ver Pela vida inteira Tá? Então nós temos Um primeiro Minicurso Que é um curso Que é do Aro da roda cigana Isso aqui é novidade Da minha metodologia Já fazem nove anos Que eu uso Mas ele não está Dentro da minha Formação De Dança cigana Por quê? Porque ele Ele é além Além dessa roda É uma roda cigana Vermelha Uma roda cigana Que algumas pessoas Dizem roda de Santa Sara Outras dizem roda Eu chamo de roda cigana Que é aquela roda vermelha Que vai na bandeira cigana Então ali você já Vai ter a oportunidade De entrar na frente De poder fazer Esse elemento cênico Dançar Nesse minicurso Você vai ter A confecção dessa roda Saber como confeccionar De uma forma fácil Simples Faço todo o tutorial Junto com você E você vai poder fazer Além de você ter decorações Para tuas festas Dentro da sala de aula Às vezes você tem que fazer Aí noites ciganas Eu utilizo essas rodas Para tudo E para a apresentação Para dançar Então você já vai ser Sair na frente E você já vai ser Uma das pioneiras A usar Esse Esse elemento cênico Vai por mim Vai por mim Quando eu comecei a dançar As mulheres só dançavam Leque Rosa Pandeiro Hoje Meu curso já tem 36 elementos cênicos E hoje Todo mundo já está usando Lampião Leque grande Dois leques Cesto de flores Fitinhas Todo mundo já está usando Então Quem quiser Já começa na frente Aqui Desse curso aqui Que é o minicurso Do Aro da Roda Cigana E ele é O valor dele Já é um valor Assim Popular Já é um valor Pequeno Que é 97 reais E ele está ainda Com desconto Por 67 reais Com 30% A menos E olha só Gente A vista Por Ai não estou conseguindo Enxergar aqui Por 67 reais 30% A menos Gente Ainda você pode Dividir em 8 vezes De 7 reais Meu Deus O próximo minicurso De posturas e floreios Gente Posturas e floreios O que nós fizemos aqui É a base Nesse minicurso aqui Eu trabalho A base técnica Que é essa base aqui A base dos floreios Então tem uma aula Onde eu reforço Essa base E aí eu trago Toda a conexão Com a força do universo Através dos elementos Da natureza Terra, fogo, ar e água Também é uma novidade Também é algo Para começar a utilizar Algumas meninas Do meu curso online Já adquiriram esse curso E eu já percebi No nosso espetáculo de ontem Que elas utilizaram Aquilo Eu percebi todas Que já estão utilizando Aquela condução do corpo E que traz aí Um corpo muito mais criativo Muito mais bonito Para a dança cigana Traz criatividade, né gente? Porque Tradicional a gente precisa fazer Mas se você quer escalar Você precisa saber mais Além desse tradicional Que eu mostrei para você Hoje aqui na aula Tá? E esse curso também é 97 reais E também está com 30% a menos Então ele fica 67 reais E também dá para dividir em 8 vezes De 7 reais E aí nós temos as 12 oficinas Gente, são 12 oficinas De dança cigana São oficinas com ritmos Rumbas Onde você vai ter a criatividade Onde você vai ter aí pelo menos 8 ou 9 coreografias prontas Para você utilizar nas suas apresentações Ou se você é professora Passar para as suas alunas Coreografia de leque Com a parte técnica que eu ensino A base também do leque Do chale De pandeiro De fitinha De véu De echarpe Deixa eu ver o que mais De rosa Daí tem também Uma oficina Que é de concepção coreográfica Tá? Tem 12 oficinas Nesse mini curso aqui Na verdade nem é um mini curso É um curso, né? Porque são 12 oficinas Então Cada oficina dessa O valor desse combo É 600 reais Porque cada oficina É 50 reais Então Ela fica por cento Gente, esse aqui 70% a menos Então você pode pagar Por cento e oitenta Por essa oficina Em 12 vezes De Dezoito Reais Caramba, gente Isso aqui É realmente um presentão de Natal Esse é um dos presentes também Agora nós temos também Uma novidade aqui Tá, gente? Eu tenho uma novidade Um curso Um mini curso de novidade Que é Snudge Não sei se vocês sabem Mas Snudge É uma das minhas Minhas paixões Tá, então Hoje eu percebo E pela minha prática de dança Meu histórico de dança Eu percebo assim Que as mulheres hoje Elas querem dançar Outras danças A maioria das minhas alunas Fazem dança do ventre também Muitas alunas minhas Fazem dança gauase Que é a dança cigana Do Egito E Muitas fazem tribal também Outra coisa Muitas nem sabem Que dá pra usar No Zambra O Zambra também É uma dança cigana Que aprende através do flamenco Que é também Uma característica Da dança nossa E que utiliza o Snudge Que é aqueles pratinhos Então Nem vou explicar o que é Snudge Porque Todo mundo deve saber Quem dança com isso Vai ter interesse nesse curso Porque quem é de dança do ventre Sabe Que isso É uma limitação Da maioria das bailarinas Então eu sabendo Quem já conhece A minha técnica A minha didática A minha metodologia Já sabe Que eu esmiúço Que eu faço junto Então esse minicurso É pra eu fazer junto Desde Pra você criar a base Destravar Aquele medo do Snudge Eu faço os movimentos juntos Eu vou tocando junto Primeiro destravamos os dedos Daí nós vamos fazendo junto Aqui o movimento E vai indo aula a aula Quando vê você tá tocando Tá Então ele é um minicurso Ele não é um curso avançado Por isso que ele tá aqui Como um minicurso Ok Mas futuramente Eu posso ir colocando aí Mais aulas Pra que vocês vão crescendo Tá bom Aí esse minicurso aí Dá pra dançar Com qualquer uma dessas danças Tá Zambra Dança do ventre Tribal Galase Já resolve Quatro coisas E a tua Trava A tua limitação aí Nessa dança Tem gente aí Que tá fazendo dança cigana Galase E que vai lá Dança galase Mas não toca Snudge É fundamental Tocar Snudge Se dança galase Né gente Então precisa Por isso que eu tô falando Da dança cigana Às vezes as pessoas Começam a dançar E elas vão passando Por cima do processo Precisa saber tocar Precisa saber Vai dançar tribal Precisa tocar Snudge Vai dançar galase Precisa tocar Snudge Dança do ventre É uma Uma vertente Da dança do ventre Vamos ser bailarinas Completas Então Esse minicurso Tá aqui Já resolve Quatro coisas Pra vocês E ele tá Por 157 reais E daí Com um desconto De 40% a menos Ele vai pra 95 reais E aí Vocês podem pagar Ainda em 12 vezes De 9,50 Tá gente Então esse É uma das novidades Aí Que se vocês quiserem Vocês podem adquirir Tá bom Aí Nós temos os cursos E os cursos Por quê? Porque daí Eles tem um número maior De horas Eles já são cursos Que já trazem Uma formação Mais completa Entende? Então Vamos lá Pros cursos Nós temos um curso De criação de figurino Diariamente Eu recebo Olha 10, 20 pessoas Querendo que eu venda Os meus figurinos Acho que eu ia ficar rica Se eu vendesse Que figurino De tanta gente Que me pede Meus figurinos Só que Gente O que que eu fiz? Eu fiz um curso Um curso Onde eu ensino E mostro Os meus figurinos Onde a minha costureira Mostra como cortar a saia Como costurar uma saia Não é um curso Para mulheres Costureiras É um curso Para mim Para você Eu não costuro Eu entendo de costura Minha mãe foi costureira A minha vida inteira E eu Aprendi com ela E aprendi Aprendi também A arte dos figurinos Eu estudei para isso Eu fiz Faculdade de arte Eu fiz graduação em arte Eu estudei para isso Eu fui Figurinista Eu trabalhei com teatro Profissional Durante a minha vida Então E trabalhei profissionalmente Com 32 anos Como vocês já sabem Então gente A arte do figurino Não é simplesmente Ir lá e costurar Uma roupa Tem que saber combinar Tem que saber Fazer Tem que saber O que fica bom Para mim Tem que estar ali Olha com figurino Com detalhes Isso tudo eu mostro Nesse curso Para quem não é costureira E para quem é costureira Como tem Eu não sei se a Sandra Está aí Ganhar dinheiro Porque nesse curso De figurinos Eu ensino até Elementos cênicos Eu mostro Como fazer tudo E eu até faço Que eu mostro Para as minhas alunas Faço tudo aquilo ali Para que a pessoa Faça junto comigo Como transformar Um figurino Que está ali Meio feioso Velho Esquisito Num figurino bonito Exuberante Para você Impactar nos palcos Para você brilhar Nos palcos Arte da dança cigana Não é só a dança É a criatividade É o figurino É a música Que você escolhe É a concepção coreográfica A concepção de figurino É um conjunto De coisas Que a gente precisa aprender E como todo mundo Perceba assim Que todo mundo precisa A gente tem gente Que não sabe Vestir seu figurino Vai lá Compra de um ateliê E acha que está comprando Um figurino lindo E olha Joga o dinheiro fora Então Isso é para costureiras As pessoas que querem entender mais Que já tem o seu ateliê Que já costuram Pois lá tem moldes Então mesmo que você não costura Lá dentro Você leva o molde Para a tua costureira E ela vai fazer Daí Para você O figurino Que você quiser Tem 60 modelos Tem e-books Tem mais de 60 modelos Desenhados Desenhados Para você criar E conceber As cores Que você quiser Tem tudo ali dentro Para você Abalar Com os figurinos Tá gente E esse aqui Está 330 reais Por 192 Ai estou achando Muito barato 192 40% a menos 12 vezes De 19 20 Tá gente E o baralho Cigano da dança Esse O baralho Cigano da dança Gente Olha Isso aí É um achado Então isso aqui É para pessoas Que já trabalham Com grupos Para vocês Mulheres Que gostam De astrologia Que gostam Da conexão Com o universo Que gostam De cartomancia Que de vez em quando Que não podem ver Uma oraculista Que sente vontade De sentar e ver Isso aí É para todas vocês Eu duvido Duvido Que tenha aqui Uma que não goste Todo mundo gosta De um oráculo Todo mundo gosta De saber O que está acontecendo Com o seu astral O que está acontecendo Na sua vida E esse oráculo Aqui resolve Tudo isso Além do que Está ligado à dança Então nesse curso aqui Você recebe o deck Em casa Sem custo nenhum Pagando aqui O teu valor Você já recebe O teu deck Em casa E você recebe Toda a orientação De todas as aulas Com meditações Com Aprendendo sobre Os quatro elementos Sete chakras Os astros universais A numerologia Tudo ali dentro Para que você Pegue uma carta E saiba trabalhar Com você mesma E trabalhar com um grupo Trabalhar com uma amiga Levar para uma reunião De amiga Tirar as cartas E poder lá Usufruir Dessa Dessa força Do universo Aumentar a tua intuição E colaborar Com a energia Das suas amigas E a tua própria energia Tá? Então Ele é um oráculo Mesmo Tá? Ele não é umas cartinhas Que tira ali Uma mensagem do dia Ela não é carta De mensagem do dia Ele é um oráculo Que você abre Que se conecta Com a energia da pessoa Eu ensino tudo Lá dentro do curso Como fazer isso E ele tá 567 reais Por 340 reais Então ele tá 40% a menos Então dá 12 vezes De 34 reais Gente E aí Nós temos ainda Um curso de formação Em dança cigana O curso de formação Em dança cigana Ele tá Em dois Ele tem dois níveis O primeiro nível E o segundo nível Ele se completa O segundo nível Não trouxe aqui Tá gente? Porque aqui É uma oportunidade Pra quem quer Realmente começar E refazer sua dança O segundo nível Não está em promoção O primeiro nível Tá em promoção O que que tem Nesse primeiro nível? Tudo que você precisa Pra crescer Como bailarina É o pontapé inicial Ou o pontapé Que você precisa Mesmo que você não seja iniciante Que você seja uma bailarina 20 anos As meninas estão aqui Estudei 20 anos Estudei 5 anos 7 anos 8 anos E eu não sabia Que eu não sabia Elas me relatam isso Elas ficaram indo Pagando escola presencial Ali ó Há anos E elas não tinham Não conseguiam subir Tecnicamente Não conseguiam melhorar Tecnicamente Elas com esse curso Elas começaram A realmente Destravar a dança Começaram realmente Entender como é a dança Porque Eu pego Do início Bem do início Passo a passo Da minha metodologia Passo a passo Com toda a rumba Depois com todo o ritmo Ternário Depois com todos os ritmos Do leste europeu Que são os ritmos Mais acelerados E eu trabalho Aula a aula Fazendo junto com você Tecnicamente Tudo 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 Que você precisa saber Pra você escalar Na dança Na dança cigana Pra você Se tornar uma bailarina Excelente Tá Então ali tem Parte teórica Tudo 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 Que você imaginar É um curso completo Da parte da Do que você precisa Pra ancorar você Como bailarina As meninas Que compraram Que já são professoras Elas utilizam esse curso Como se fosse Um Um Dicionário Elas precisam De tal coisa Elas vão lá E pegam lá Elas precisam Da aula de braço Elas vão lá Precisam da aula De deslocamento Elas precisam Da aula de giro Precisam da aula Tudo tem lá E ela Ela consegue Fazer tudo Através disso ali E estão Utilizando essa Metodologia Que tá fazendo Também As suas alunas Crescerem Então não é Só pra quem Não dança É pra quem Dança Pra quem Tá começando E pra quem Tá há anos Aí patinando E pra professoras Que acham Que sabem Ó Eu devolvo O meu dinheiro Se uma professora Comprar aí Esse curso E ela Perceber Que não tem Nada Pra acrescentar Pra ela Eu duvido Eu coloco Minha mão No fogo Eu tenho A certeza Disso que Eu tô falando Muitas Professoras Acham Que sabem Professoras Profissionais Que dão Aula Que dizem Que são Profissionais Mas elas Mas elas Não tem Metodologia E didática Pra seguir Com as suas Alunas Tô falando Isso Tá Tô afirmando Isso Porque eu sei O que tá Acontecendo No mercado Então é Exatamente Isso Tá bom Meus amores Então esse É o segundo Presente Que eu tenho Pra vocês Então agora Meus amores Isso aqui Tá aberto Pra que vocês Possam O curso Completo Tem com os 36 elementos Cênicos Como a Sueli Tá falando Aqui Tá Caso tenha Uma aluna Minha Aqui Que não Tem Grita Depois Ali Com o suporte Com a gente Porque daí Tenta convencer Eles de diminuir Esse valor Porque eles Não quiseram Diminuir Tá Aí vamos ver Dos elementos Cênicos Tá Mas isso Eu não vou Abrir aqui Pra todo mundo Não Porque aqui Não tem Como passar Por cima Daquilo que Precisa Passar Ninguém pode Entrar no nível 2 Sem passar Pelo nível 1 Tá É fundamental Tá bom Meus amores Então agora O que que acontece Gente Aqui já tem Meninas falando Do baralho Que é maravilhoso Cursos maravilhosos Tudo isso Tá Então Tô colocando Agora Aqui no chat Agora Tá Meus amores Vocês podem pagar Tanto pelo Pix Tanto quando No cartão de crédito Usar 2 cartão de crédito Pagar pelo boleto Meus amores E calma aí Porque tem mais surpresa Tem mais surpresa Tem mais surpresa pra vocês Aqui Tem mais presente Tá gente Então agora Eu só quero que vocês Ouçam um pouquinho Do que as minhas alunas As alunas que já estão Comigo aí há anos O que elas falam Sobre os cursos E quando eu fiz as aulas Eu percebi O tamanho do potencial Dessa mulher Porque Pra quem já é professora Sabe Que a coisa mais difícil Que tem É você conseguir É Dar uma mesma aula Pra alunos Que são É Iniciantes E E ao mesmo tempo Pra alunos Que já tem Experiência Em dança Que já são Bailarinos Experientes E a Silvia Faz isso Com maestria Porque Esse método Que ela criou Pro curso online De dança cigana Estilo brasileiro Tem fundamento Tem história Tem prática Tem teoria Tudo muito bem Estruturado Com didática Então se você Tá começando agora Você vai assistir A primeira aula Você já vai conseguir Sair dançando Se você já dança Você vai descobrir Coisas incríveis Que você nunca imaginou E até aquele ponto Onde você achava Que você já Dominar E falar Ah isso aí Eu nem preciso assistir Essa aula Porque eu já sei Aí você vai lá Assiste E ela te surpreende Com Coisas Inesperadas Inexplicáveis Que vão mudar O seu destino E a sua dança O curso tem possibilitado O estudo da cultura Da arte da dança Conhecimentos importantes Para o trabalho Que eu realizo profissionalmente E a professora Silvia Ensina muito bem Com muita didática Com muita técnica E também Com muita expressividade E acabei fazendo também Depois o curso De elementos cênicos De figurinos E esse curso É um curso maravilhoso Tanto para quem Nunca dançou Como para quem Já dança Como também Para quem É professora Para se aprimorar É um curso De aprofundamento De aprimoramento Maravilhoso A Silvia também Promoveu Os eventos Os festivais online Onde Motivou todo mundo A fazer seus vídeos E colocar na internet Coisas que Muitas de nós Não estávamos acostumadas E nos fez Aprender A fazer essas coisas Maravilhoso isso E a Silvia está sempre Nos motivando Com aulas extras E aprimoramento Maravilhoso E é tudo muito maravilhoso Eu me sento honrada De ser aluna Da professora Silvia Braganholo Gratidão Que nos estimula Muito A levarmos à frente O nosso curso A dançarmos A dança cigana Estilo brasileiro Ela é uma professora De conhecimento De técnica Que nos estimula Todos os dias E todo dia A professora está ali No nosso grupo De WhatsApp Nos estimulando É uma didática Maravilhosa Prega Realmente O que fala Beijos Bom meus amores Olha só Agora Quero saber De vocês Aí Eu sei que algumas pessoas Estão me perguntando Em qual plataforma É uma plataforma Que vocês recebem Todos os cursos Já As aulas gravadas Vocês têm acesso Imediato Assim que vocês compram E que cai o pagamento De vocês lá Vocês já têm acesso Ao curso E outra coisa É pela plataforma Da Hotmart Tá Uma plataforma Super segura Que você recebe O acesso Pelo teu e-mail Tá bom Vocês não podem Entrar pela plataforma Da Hotmart Vocês têm que entrar Nesse link Que eu estou enviando Agora pra vocês Tá É aqui que tem O desconto Se vocês entram Lá pela Hotmart Vocês não vão conseguir O desconto Porque lá está O valor real É através Desse link Aqui que eu estou Enviando pra vocês Agora Ok meus amores Então é esse link Que eu estou colocando Agora Que não é pra entrar Pela Hotmart É pra entrar por aqui Porque lá vai estar O preço real Ok Gente Agora Nosso presente Que eu quero dar Um presente Pra todas vocês Que se inscreveram Nós vamos ter Uma aula especial De saias altas É o meu presente De Natal Também pra vocês Além desses cursos Todos em promoção Além dessa aula De revisão Aqui que eu dei Pra vocês E mais um presente Que vai ser De saias altas Nessa quarta-feira Às 21 horas Tá Então Quem está inscrita Vai receber o link Através do grupo De WhatsApp E vai receber Essa aula De presente Então na quarta-feira Vocês vão receber Mais um presente Que é essa aula especial Que eu preparei De presente de Natal Pra vocês Que são de saias altas Aplicadas Na dança cigana Tá Lá Eu vou ensinar Técnica Eu vou ensinar Tudo o que vocês Precisam saber Aí uma oficina gostosa Pra que vocês Possam aprimorar Ainda mais A dança de vocês Que eu sei que Isso vocês precisam Também Tá Agora Quem tiver depois Com problema Ali pelo grupo Do WhatsApp Vocês podem ter Perguntar pra gente Ali no grupo Do WhatsApp Vai ter os contatos Ali Que são As pessoas Que estão administrando Tem o estúdio Silvia Braganholo Sandro Que é da equipe E eu também Vocês podem perguntar Sobre os cursos Caso vocês tenham dúvida Não estejam conseguindo Fazer a compra Se vocês não conseguem Fazer a compra Fale com a gente Mas não deixa de fazer Porque a gente vai Ajudar vocês Porque as vezes Vocês não sabem O caminho certo Vejam que ali Vocês podem comprar Um, dois, três, quatro Cursos E ir colocando no carrinho E daí acertar tudo junto Ok meus amores Então Boas compras E aguardo vocês Então os cursos E amanhã Já trago mais novidades Pra vocês Uma ótima noite Pra vocês Foi incrível Isso passar aqui com vocês E agora Pra vocês continuarem Com essa caminhada É com vocês Agora mãos a obra E bora aí Fazer curso E se aprimorar Um beijo Fiquem com Deus Até mais E aí E aí E aí